Uma restrição à bebida alcoólica deve existir e aí é fundamental, se for aprovado, que haja fiscalização das prefeituras com apoio, lógico, das forças de segurança. Porque quem dá autorização e ao mesmo tempo a concessão do alvará àquele estabelecimento não é o Estado, é a prefeitura. Então, eu preciso de saber se existe um sentimento de poder tomar alguma medida hoje, que seja pelo menos no sentido de inibir o uso de álcool a partir das 22 horas, ou se realmente é deixar como está e aí ver o que acontece. Ninguém está fechando nada. A proposta, única e exclusivamente, para que não haja o consumo de álcool a partir das 22 horas, seja onde for. O bar, se quiser, pode ficar aberto até amanhecer o dia, desde que não haja consumo de álcool. É isso que nós estamos dizendo. Senão vai falar que está se fechando bares e restaurantes e festas. festas, lógico, tem um critério, não tem sentido de ter, principalmente num período que a gente pode revisar de 15 em 15 dias.